Não é justificável, governo nenhum, cortar dinheiro, fazer economia de gasto em cima de cortar dinheiro de educação. Não deixa de fazer uma reforma numa escola. Tá aí o pessoal do Par de Carvalho, tendo que vir aqui apelar. São oito pontos apenas que o Par de Carvalho quer. Eu vou ler, pra vossas excelências verem, deputado Eduardo Costa, que não é nenhum absurdo. O que é que querem os alunos, os professores do Par de Carvalho? Primeiro, eles querem alimentação escolar de qualidade. Alimentação escolar é obrigação. Restauração da rede elétrica da escola. Os relatos da carta dos alunos é dramático. Há risco de vida de aluno, de professor. A fiação elétrica está ameaçando a integridade dos alunos e professores do Par de Carvalho. Não pode economizar dinheiro deixando de cuidar de rede elétrica da escola. Água filtrada e gelada para os alunos. Que absurdo! Uma escola como o Par de Carvalho não ter água filtrada e gelada para os alunos beberem. Isto não é fazer economia. Isto é um atentado ao bom senso. Mais livros didáticos disponíveis para os alunos. Livro didático é imperativo do processo educativo, pedagógico. Mais carteiras escolares. Está faltando carteira escolar para o aluno sentar, para o aluno assistir a aula. Reforma completa da estrutura da escola, Par de Carvalho. Trocas dos quadros brancos das salas de aula. Convenhamos que é uma pauta que não é absurda e eu espero que a Seduc, que o Estado, eu tenho certeza que a professora Ana Cláudia Age vai olhar com carinho para isso. Obrigado. 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 Obrigado.